Mais de 25 países participam nas operações de busca do avião da Malaysia Airlines desaparecido há 13 dias. Durante uma conferência de imprensa, o ministro dos Transportes da Malásia, Ishamudino Sayin, sublinhou a necessidade de verificar a pista anunciada pelas autoridades australianas que informaram ter detetado por imagens de satélite dois objetos possivelmente relacionados com o avião desaparecido, um dos quais mede 24 metros. As buscas concentram-se numa vasta extensão do oceano com cerca de 23 mil quilómetros quadrados a 2.500 quilómetros a sudoeste de Perth, a principal cidade da costa oeste australiana. Estive em contato com a delegação francesa, que é liderada pelo embaixador francês na Malásia e que inclui os homens que dirigiram a investigação da queda do voo 447 da Air France. Eles concordaram em nos ajudar com a sua vasta experiência e conhecimento. Entre as 239 pessoas a bordo do Boeing 777 desaparecido dos radares a 8 de março, quando efetuava a ligação Kuala Lumpur-Pequim, afiguram 153 cidadãos chineses.